Hoje é o momento especial do Balanço, hoje é quinta-feira, sou fã desse moço. Temos o nosso Mega Chef, uma receita simplesmente deliciosa que todo mundo vai adorar comer hoje. Coxinha. É verdade. Coxinha especial, vai ser uma delícia. Todo mundo pode comer. José Martel, bem-vindo. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, meu amigo e minha amiga aí de casa. Mais um Mega Chef comigo, o chefe José Martel, aqui no Balanço Geral. E hoje, com uma receita fantástica, a Coxinha Especial. Ótimo para quem quer fazer com petisco, para aniversário, para vender. Então vem aqui conferir comigo todos os ingredientes. Sal a gosto. Para começar nossa receita, E hoje, com uma receita, E hoje, com uma receita, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As coxinhas já saíram da fritura, a gente faz aqui uma decoraçãozinha, coloca uns espetinhos para facilitar o serviço E nada melhor do que provar essa delícia com a nova linha de condimentos, ketchup e mostarda da linha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto